Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não precisa mais de nada Esse daqui é o Joe Grande Joe, seja bem-vindo de volta Essa é a Camila Como que é o nome dela? Vamos voltar um pouquinho Essa daqui é a Tia, esse daqui é o Joe Essa daqui é a Camila, a Pamela Ninguém me ama? A Sherry Esse é o meu irmão Esse é o Floriano É o meu tio, aquele ali também é meu tio Peraí, deixa eu fazer uma pergunta Você tem ido na Zumba? Não, você está fazendo falta? Ah, eu percebi Essa daqui é a Miss Bolinha Todo mundo já conhece Você disse que está magra, né, Erika? Mostra aí É, não está muito não, mas tudo bem Ali está o Carlos Fala oi, Camila Fala oi Oi Como é que é o nome dele mesmo? Luiz Fabiano E aí, Patrick? Quem está aqui? E aí, Regiane? É nóis Deixa eu ver se está faltando alguém Você já foi, não pode repetir Essa é a mãe A mãe, que o senhor está fazendo a coisa na churrasqueira Mãe, fala que já passou a pandemia Mãe Já passou a pandemia Porque nós está tudo aqui Aqui está tudo no salto Maravilhoso Porque nós está aqui Tá bom Não fala dados Nós vamos saber que é mentira Vamos repetir Não, não é não Nós estamos num mundo paralelo, né, tio? Esse daqui é o meu tio, o Bodão Tio Daniel Grande Tecão E ali o tio Camilo Graças a Deus passou esse trem de... É Já acabou Endereço desconhecido Corri, não peguei esse trem, não? Porque aqui é Cerno de Aroeira O senhor tem histórico de atleta, né, tio? É, tem que ser Cerno de Aroeira Esse trem não pegou nem nós, né? Aqui não pega, não Isso Vamos festejar Vamos festejar, galera Opa, vamos focar Foca, Camila Não tá focando o negócio? Vamos focar aqui Então, é, era pra ser Agora pegou Então, é isso daí Aqui tá a churrasqueira Que a minha mãe dirige Ela pilota muito bem Vamos pegar uma panorâmica aqui Ninguém me ama isso A molecadinha tá aqui Ai, eu não filmei É o neném Qual que é o nome do neném mesmo? Ô, Lucas Lucas Fala oi pra câmera, filhote Fala oi Dá um sorriso Aí, isso Dá um sorriso Dá um sorriso Aí, ele tem que olhar lá dentro Vamos ver o olho do Lucas Olha o olhão preto Calma, calma Calma, calma Você vê? O que tá acontecendo aqui? Nada Já filmei todo mundo É nóis Deixa eu fechar aqui Dá tchau, é Vai pra comer Ô, gordinha Vai comer Gordinha